Pai, corre lá na banca pra ver se meu nome tá lá no Estado de Minas. Fala, galerinha! E tá vendo o meu sotaque de YouTube? Gostaram, gostaram? Fala, amigos, eu tô aqui hoje pra estrear o quadro Saga Visita. Me chama que eu vou. É isso, é simples, tô aqui, ó. Filma lá, filma lá também, ó. Filmou lá? É simples, a gente vai conhecer agora... É um pouco da história do Gil Jigson, brasileiro, né? Você consegue colocar a música do Sidney Magal aqui depois? Qualquer música, você quiser? Saga Visita, me chama que eu vou. Cadê? Me chama que eu vou. Tá filmando? Me invadi, ué. Me invadi, ué. Tem ninguém aí, ué. Tá doido, ué. Opa! Ele é muito tradicional, de Belo Horizonte, do Brasil, né? Qual que é a ideia que a galera vem pro Jiu-Jitsu e você fala normalmente o quê? Passar o carro também, né? Não, não. Pode. Ei, piadas. Mesmo que você tirou daqui, com essa ação, você tá demitido. A gente vai conversar agora com o grão mestre do Jiu-Jitsu. Pera aí, ele ali, que ele vai se apresentar pra gente. Amigodes, estou aqui hoje com o mais bravo de Belo Horizonte. E ele vai se apresentar, o nosso grande mestre, Hilton Leão. Se apresenta aí pra essa galera, mestre. Galera, boa tarde. Meu nome é Hilton Leão da Silva, sou faixa vermelha, décimo grau, em vida, coisas inéditas. Realmente fui escolhido pelos grandes mestres lá da ABIN, que é a Associação Brasileira e Internacional dos Grandes Mestres e Mestres de Jiu-Jitsu. Esse aqui foi a homenagem que eu recebi lá no Rio de Janeiro, pelo presidente, vice-presidente da ABIN, que é o mestre Guedes, Luiz Guedes, e o vice-presidente, que é o Wilson de Marcos. Ambos são da linha do mestre Fada, grande Oswaldo Fada, falecido. Senhor, eu fui escolhido por eles, juntaram aquela cúpula, todos os grandes mestres, nono grau, faixa vermelha, nono grau, e eu fui escolhido. Quando eu retoquei no dia da homenagem, que aqui está o diploma ali também, a homenagem que me deram, me entregaram, eu falei assim, tantos vocês passaram, me passaram a frente de alguns aí, eles falaram, não, por quê? Eu falei assim, olha lá, aqueles aí foram para vermelha, nono grau, com medo que eu, oi. Era de mestre Citorião, ninguém passou na sala, falei, não, senhor, você foi escolhido. Você é o único lenda viva nativa, tá? Sou bravo. Quantos anos de tatame, mestre? 65 anos, completei o ano passado de tatame, só de treinamento. E a felicidade da minha vida, eu tive cinco mestres na minha vida, eu escolhi o primeiro, veio o segundo, veio o terceiro, o quarto e o quinto, e encheu a minha mão. Então, felicidade total mesmo, Deus é maravilhoso, muito, muito. A gente vai hoje conhecer um pouquinho aqui da academia do mestre Hilton, para a galera entender como é que começou o jiu-jitsu aqui, né mestre, você vai mostrar para a gente? É, precisamente, do 12 de novembro de 2013, eu recebi exatamente pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, da Liga dos Profissionais, né, recebi aqui já, exatamente já, faixa vermelha e não grau de jiu-jitsu. O meu irmão, na época, ele estava presente, mesmo ele sendo mestre de judô, né, o Mário Lúcio, deu aula de 17 anos no Minas Tênis, e aí, realmente, ele foi escolher lá, eu subiu, que ele pudesse amar a parte, a gente vira uma roupa de mim, vermelha assim, sem grau nenhum, que ele foi pego de surpresa. Isso aqui, justamente, vieram da linha todinha que deram lá do grande mestre Oswaldo Fado, da porta dele lá, ó. Isso aqui é aquele, exatamente, ao lado, oposto da época do grande mestre Eric Grace, Então, eram os dois que batiam de frente, entendeu? Ele lá na zona periferia, né, do Rio de Janeiro, nessa era, na zona sul, né, pegando só os magnatas, o pessoal da magnata. Ele não, foi lá e aqueles caras, tudo era, tudo era operário mesmo, entendeu? Formou muita gente, mas muita gente. O que foi o seu primeiro professor, Mendes? Fala pra gente. Eti Zoni, que foi formado pelo Antônio Alves, que tinha na Iapoca, que tinha lá a academia dele, famosa demais da época, ele foi formado pelos irmãos Zoni, que estão até hoje lá em São Paulo, o colégio doca, mas é os irmãos Zoni, que são os japonês, que é pequeno, depois foram pra São Paulo, estão lá até hoje. 1958? Isso, eu conheci. Primeiro dia que o senhor entrou a academia lá, a faixa? Faixa branca, hein? Branca, 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 branca de tudo mesmo, liso mesmo, tinha nada, quase transparente. E o senhor lembra, assim, o começo dos... Porque, assim, é importante, a gente sempre brinca, assim, muito com essa questão do faixa branca, e o senhor hoje, 10 graus aí na faixa vermelha, 65 anos de tatame, o senhor lembra como que foi o começo, assim, do senhor? Ah, foi difícil, foi árduo, porque na realidade nem tinha jiu-jitsu, era proibido, né? Lá do Japão já tinha proibido, então aqui também não usavam, usavam jiu-jitsu, e jiu-jitsu era pequenininho, igualzinho, um bocinho de mosquito, entendeu? Você nem conseguia ler. Mas naquele mundo, naquela época, então como eu era franzino demais, eu era um molequinho meu, com 14 anos, eu com 14 anos, 18 anos, eu era barrado no cinto de 14. Sério mesmo, eu tinha que tacar os documentos, 4, 5 documentos pra poder entrar. E aí o senhor foi o demais? Ah, foi, valeu a pena. Demais, o que que é isso aí? De maneira que o segundo foi o mestre senador José Senador Rosa, que é exatamente o organizador e o fundador da Federação Mineira, quem fundou foi ele. Foi o mestre senador? Mestre senador. Então esses foram os dois primeiros mestres que eu tive na vida. Sensacional. Depois veio o Vicente Gonçalves, Vicente Gonçalves. O famoso Vicentão. Vicentão, já ouviu falar dele. Jiu-Jitsu, Karatê, Kung Fu e defesa pessoal. Pesquisa aí, gente, pesquisa aí, porque é difícil achar, é verdade, é muito difícil achar essas histórias. E o senhor fundou aqui a escola, sempre foi aqui? Na verdade, eu fundei aqui já bem depois, depois que eu saí lá do Porão da Igreja. Porque eu fui, quando acabou lá do Izone, eu fui lá para o meu irmão da BF Beneficência Franciscana, no Porão da Igreja São Francisco, no Carlos Prates. Ele dava o judô lá e eu comecei a dar o jiu-jitsu. Eu arrumava a vaga lá pra mim pra jiu-jitsu. E eu comecei lá. Na verdade, é onde a Associação Esportiva é um donato que agora está existindo aqui, mas só para usar o espaço. Então, já tinha aqui a academia, mas a academia era só aqui na garagem mesmo. Só aqui na frente. Aqui na frente que era a academia. Houve uma educação bem enorme aqui agora. Porque você já conhece o padre Mestre Alexandre. Todo mundo conhece o Mestre Alexandre. Fala aí pra galera a graduação do senhor. Pra galera entender. E aí, galera. Meu nome é Mestre Alexandre. Eu sou sétimo grau de jiu-jitsu. Comecei a treinar com o mestre senador falecido, que foi aluno do... José Guilherme, que foi aluno do Mestre Senador, que foi fundador da Federação Mineira. Carteira da Bodocan, que você vê aqui, que é a Associação de Judô Budocan. Está vendo? Olha lá. Autêntica. Está vendo o meu número lá? Quadagerme terceiro filial, aluno número 18, ídolo Leão da Silva. Em 7 de dezembro de 67. Eu comecei em 64. Em 64 eu tenho uma... escrita por ele em mãos, e já me levando a sócio-atleta e auxiliado-instrutor. Izone. Incentro de mensalidade, em população, como ela passou, e a chave da academia... Ele era funcionário da Ticolão. Então teve uma pescosa. Então eu não chego a tempo. Você já abre, e eu vou dar câmera e eu vou fazer o fixe. Então aqui, aqui era que era a minha moradinha. O senhor morava aqui? É, morava aqui, de barracão. Mas aqui era uma casinha, tipo, barracão. Tinha uma dependência aqui, que era uma paranda, duas portas, duas janelas, uma vinha para a cozinha, a outra passada junto com a porta da sala, e lá de trás a porta da cozinha. Minha mãe era naquele canto lá, barracão da minha mãe, e já de cima a outra escadinha. Quando o negócio foi apertando aqui, não deu mais, não cabia mais ninguém. Muita gente, né? Você tem uma noção de quantos alunos o senhor tem hoje, e quantos já passaram aqui? Mais ou menos? Ah, não, eu já formei mais de 100. Mas as pretas, e hoje quando eu me pergunto quantos pretos você for, eu não conto mais. Porque agora eu estou contando os mestres. Os pachas pretos mesmo que estão chegando a mestre. Já são bastante, graças a Deus. Então, para que eu vou preocupar com os pretos, não tem mais. Faz uma grande diferença, claro que faz, né? Porque são meio alegados. Mas agora eu tenho que contar os mestres a isso. Porque a minha preocupação é quem é que vai estar no nosso lugar quando a gente for? Tem que ter, né? A minha preocupação não está errada, não. Com certeza. É isso, tem que ter substituto. Todo aquele que vai saindo, tem que ter alguém que vai chegar e substituir o lugar hoje. Isso, a hierarquia de reis, não é? O príncipe assume o lugar. Já é o histórico que a gente conhece, que a pessoa com oito anos de idade assumiu a cadeia de rei. Por quê? Porque era o filho que tinha o direito de estar ali naquele lugar, sentar na cadeia da poltrona. Só vim visitar. Pode estar aqui. O que que enrola aqui, gente? Olha, filme essa moça aqui, que essa moça aqui, ela bate na gente quando a gente vem treinar aqui. Até o corrimão aqui é mais graduado que muita gente. A maioria, na verdade. Está jogando no Titi Pia Nacional aí, ó. Claro lá, JP. Foi campeão do JP. Eu fiquei em primeiro. Ganhei tudo. Ganhei tudo. Ganhou tudo. Uma luta de 17 segundos e uma luta de 16 a 0. É, 7 a 1. Você não sabe contar, gente. Mas aí eu já não tenho. Você tem somagem, né? Vitória é vitória, né? Seja por um segundo ou por uma hora, né? É, eu fui lá para ganhar. É, eu aí. Frenei. Hoje eu vou botar nem que está aqui comigo via de garoto. Vamos conhecer a senhora. Muito bom, Tô. Vou te rastar. Fala aí para o pessoal quem é você se apresenta. Ó, galera. Aproveitava que é mês das mulheres. E tudo que a gente já sabe. Não precisa nem ficar, né? É. Mas ela vai... Tá bom. É, meu nome é Elisângela. Mais conhecida como Lili. Aqui da Leão Dourado. Sou professora e faixa preta do mestre Hilton Leão. Eu treino aqui já há um bom tempo, né? Eu era de uma outra equipe que era aluno dele. Formou comigo aqui. Formou com o mestre. E aí ele faleceu e eu vim para cá. E desde então eu estou aí já tenho a aluna. Fala aí para calcular. Acho que mais ou menos desde 2000. Meu filho nasceu em 2003. 2006 que eu vim para cá. E quanto teve de faixa preta que você já tem? Acho que já tem 13, 14. Não tem mais? Não lembro, não. Não lembro, não. Tem que geolher aqui, ó. É, já estou... final do ano passado eu peguei o quarto real. Entendeu? 3, 6, 9. 3, 6, 9. Aqui é 5, 5. Não, 5, 5 não, mestre. Não. 3, 6, 9. Mais 5. Aqui era 2. Aqui é 5 anos. 5. Esse aqui eu levei 5 para chegar nesse aqui. Esse aqui é mais 5. 14. Eu levei 5 para chegar nesse aqui. Agora que você vai levar mais 7 agora. 7? É, não sou preocupado, não. Esse aqui está... 7! Aqui eu passei por isso tudo. A gente espera com o caro que você vai chegar aqui. Não, eu estou esperando. Eu quero que o senhor amasse a minha faixa coral. Não é possível. Vai ser uma honra para mim, mas... Não, o senhor tem que você dar seus pulos. Não quero nem saber conversar com o papai de celular. Resolve. Resolve. Fala aí, como é que foi a sua experiência? Você competiu recentemente? Eu participei do AJP de Balneário Cambuiú. Foi muito boa a experiência. Venceu? Vencei. Para o campeão. Estava muito confiante. Fui acompanhar a minha aluna. Ah, professora, você já está indo. Faz sua inscrição. Falei assim, ah, estou sem treinado. Não, faz sua inscrição. Eu fiz inscrição. Graças a Deus, deu tudo certo. E é isso. A gente não pode ficar parado, né? A gente tem que estar em constância aí. Sempre treinando, buscando o melhor e deixar o que é de melhor para essa moçada que está vindo aí. Eu espero ver o tatuano mais cheio de mulher. Isso é o que eu queria que você falasse. Como que você vê o jiu-jitsu feminino hoje? Principalmente aqui em Belo Horizonte. E o que você acha que a mulherada tem que entender para se conscientizar de que é importante treinar? Eu acho que a mulherada tem que se unir mais, principalmente em questão de competição. Participar mais das competições da região mesmo. Valorizar mais essas competições. Porque não tem como você já ir para uma competição grande. Você tem que começar ali no pequenininho. Tem que valorizar aqui os campeonatos da sua região. os estaduais, os regionais, os que a galera faz de academia. E depois você vai subindo e de repente com isso... É. Aquele diretor mundial lá em Los Angeles é frio. É, você tem que criar experiência. E outra coisa, com isso, se unir mais para que melhore as premiações, para que as pessoas, porque os donos de eventos, né, possam ter mais confiança na hora de premiar a turma feminina. Porque realmente, eu acho que falta muito da parte da gente. Do que eu vim lá de trás, pô, eu sou uma menina, eu sou uma menina que lutava com o menino. Não tinha menino, tinha mestre, não tinha menino. Minhas filhas todas as três lutaram com o menino. Com o menino, porque não tinha menina para lutar. não tinha para lutar. A gente lutava muito. Ela caiu com o menino aqui, mas o mesmo peso é da mesma idade. Falei, pode rolar. É o que tinha para a gente. E passava o carro. Graças a Deus. E hoje tem as divisões certinhas, as categorias, tudo certinho. Cara, em vista do que a gente tinha, a gente lutava para ter um nome no Estado de Minas. Eu acordava no outro dia, pai, corre lá na banca para ver se meu nome está lá no Estado de Minas. Porque era a única coisa que a gente tinha. Era um nome no jornal Estado de Minas, gente. No meio nosso. É, o EDA. Então, assim, hoje tem muito mais do que isso, entendeu? Então, eu acho que as meninas daqui da região têm que buscar mais isso. Se unir mais para isso. Fica o recado, hein? Fica o recado. E treinar, né, gente? Não fazer corpo mole. Vamos treinar, porque se tem que treinar não dá para ser feliz, não. Aí, mais outra surpresa para você aqui, ó. Tia Glória, professora Glória, é outra que começou comigo aqui, a minha primeira faixa preta aqui da Leão Doura. E uma das primeiras de Minas Gerais. Nossa, grande vez. Primeira faixa preta do senhor. Primeira faixa preta da Leão Doura, exatamente. E uma das primeiras daqui de Minas Gerais, hein? Se apresente para essa turma. Meu nome é Maria da Glória Vitor, aluna do mestre, grão-mestre Iuto Leão. Fui a primeira feminina a formar a faixa preta da Leão Doura por ele e de Minas Gerais. Que isso, cara. E eu não sabia, você acredita? Eu já vi, senhora, já sabia que era faixa preta, mas não sabia da história. Ela lutou muito nos campeonatos da federação. Da campeonato da federação, então, nossa senhora. Demais a conta. E aí, mais uma surpresa também, Que a Algeira Rodrigues da Cia, que é minha esposa. Correndo o pau-dão. Uma das faixas pretas da minha aqui, a gente viu isso. Outra faixa preta. E o pessoal fica toda escondida aqui, cara. Você começou a treinar quando? Eu abri as portas. Eu comecei a treinar, meu filho tinha 5 anos, ele está com 46. Você sou ruim de conta. Supletivo, supletivo. Ele está com 46. Então, na minha época, não tinha esse mulherio que tinha hoje. A Dani, a menina dele, ela não pôde amarrar o cinturão por causa da idade. Ela tinha muita... Era cova criada. A Dani, Maria do Socorro também, que está nos Emirados, porque era merda nessa área, abrimos as portas. E a tristeza que dá, que hoje em dia, você vai nos campeonatos, você não vê feminina com a faixa preta competindo. Tem pouco? sabe? A senhora acha que tem pouco? Não tem, não tem. A gente lutava com homem, igual o Alenito falou, porque não tinha. Não tinha. Era raro. Era raro. Você está entendendo? Até dentro da academia, até tinha treinando, mas não levava nada a sério, sabe? Resultado. Hoje em dia, está sim, de feminina faixa preta. e você pode contar no dedo quem é que está lutando, competindo pela equipe, ou... Geral, sim. Geral, no geral. Não tem. Poderia ter mais, né? Poderia ter mais, né? Então, é complicado. Eu estou com 68 anos, parei de treinar, já tem muitos anos. Parou não treinando? Mais de 10, estou voltando agora. Ah, bom demais. Não esquece nada, né? Estou voltando agora. Nossa, fica lento, um pouco lento, por quê? Por causa do peso, né? Mas quanto tempo, assim, que a senhora treinou, a senhora considera que a senhora treinou, assim, direto, assim, sem parar? Desde 1983. Ah, então, não esquece nada. Não parou nada, só deu um tempinho. Na época era um brasileiro, um mundial quase. Nossa, era um Minas Rio, né? Era uma conversão entre Minas e Minas? e eu ganhei lá em 1984 e 1986. 1984 no ginásio Caio Martins e 1986 no polo esportivo La Salles. É, é história demais. É muita história. Dá tristeza de ver que a... Tem mulher no tatame? Tem. Mas não, competindo. É só dentro da academia. São poucas. desnecessárias, porque não tem na categoria idade dela, né, professor Elie? Pra você disputar, É falta. Fala. Fala eu falar o meu nome lá, ninguém entra. Eu vou pôr o meu lá na Copa Leão. Ah, desafio. Aqui é o pessoal da aula que hoje é o pessoal da aula. Isso aqui é o nosso recanto, realmente, que a gente é o nosso laboratório. Nícaro. Aqui é onde a gente vai descobrir cada vez mais um pouquinho, impedendo a arte marcial maravilhosa. O seu bicho já visitou com os países hoje? Pelo Jiu Jitsu? Ainda falta bastante. Eu já tive exatamente lá no Japão três vezes, 14 lá nos Emirados, já duas lá nos Estados Unidos, uma na Coreia do Sul. Falta agora exatamente lá no... Portugal não foi nenhum, esse evento que tem todo mundo lá. Eu sempre quis ir, mas não deu ainda. A gente veio em Albuquerque, fui para a Holanda, Albuquerque, e Albuquerque foi para o Novo México. Dei cenário em ambos os lugares, dei aula lá para o Cuiote, a Cadeira Medeira lá. Os filhos de eu todos envolvidos com o Jiu Jitsu? Família toda? Tudo, tudo. Tudo, tudo. Tudo, tudo. Tudo, tudo. Tudo, tudo. E hoje o senhor tem quantas filiais? Na verdade, não são muitas não, porque tem muito que... O meu mesmo abriu a academia, entendeu? Mas a minha mesma, tem aquelas que é a franquia, agora nós vamos pôr isso em dia. Entendi. Tem muita gente na aula. Tem muita gente na aula. Tem uns que às vezes estão no ano e não estão em dia com a gente, porque não estão seguindo na nomenclatura nossa, que é o Jiu Jitsu tradicional. Eu não abro mão disso aí, não. O que é que você já tem no Jiu Jitsu tradicional, pô? O outro é competitivo. O tradicional é tudo. É vale tudo, é defesa pessoal, é o real da Jiu Jitsu. O que é o Jiu Jitsu? É a arte milenar, defesa pessoal invencível. Então não é para você ficar competindo, entendeu? Com regras e coisa a mais não. É tudo. É vale tudo. Vale tudo, é, ué. Você que se vê, você tem que aprender. Você aprendeu tradicional, você aprendeu tudo. Se não aprendeu, não tem como. Não é tradicional. Já está faltando. Quando você já ligava no meio de outro país, você falou assim, o seu é tradicional? Eu falei, é. Então eu vou aí, porque eu já fui em vários, porque quando chega lá, não tem nada de tradicional. Eu falei, o meu é tradicional. Até a minha iniciação é, ficou meu apenigo, igual o japonês, entendeu? Todo mundo com ajoelhado, concentra, começa a aula, e aí faço o aquecimento todinho, depois faço o rio, aí que a gente começa o rolo, tantos minutos, tantos minutos, né? Terminou todo mundo de novo pra você entrar e agradecer, isso aqui pra mim é sagrado. Entendeu? Exatamente um louco, o sagrado. Você vai em academia, tem lá, não tem que estar lá, põe um par de tênis aberto ali, outro par lá de lado, tá jogando bola. Eu mostro muito isso aí, por conta de respeito, pode não, isso aqui é sagrado. Droga. Mas isso também não impede da parte competitiva, tem muito atleta. Tem, tem que competir sim, não quer dizer que não vai competir, olha direitinho a regra pra vocês não entrarem em fria. Chega lá, vai reclamar de ato, o ato tá correto, tá cobrindo a regra de lá, ué. Ah, mudou a regra, mudou porque é outra associação, é outra federação, então cada um põe a dele e você vai se você quiser. Deixa um recado aí pra galera, mestre, um recado final. Eu fiz um reza aí uns anos atrás que eu pus assim, jiu-jitsu é esse aí, é uma, duas, três, quatro, cinco vezes por dia, por que não? Cinco, quatro ou cinco. É todo dia, toda hora, sem parar, sem parar, sem parar, não para não, não para não, não para. Esse aqui é o meu lembro pra todo mundo, não para, jiu-jitsu não pode parar, você para, você fica pra trás. Ah, o outro eu ganhei dele, você ganhou dele, não é aquele encontro, no próximo você vai perder, você parou de treinar e ele não parou, então ele vai te ganhar, com certeza ele vai te ganhar. Então tem que estar preparado, gente, treino dizendo assim, esquece, ah, não está na hora, a hora é quando Deus chamar, que aí não tem como você treinar mais, certo? Não sei como é que está lá em cima, nunca fui lá, mas se eu for, eu tenho certeza que vai ter rola lá pra mim. É isso aí. E o meu osso pra todos vocês aí, é o sucesso total. Ah, maravilhosa. Tá? Não adianta, todas são boas, mas a melhor de todas é ela, é o jiu-jitsu. E quando eu acabo? Ah, isso aí é o meu recado pra vocês, é a melhor de todas. Não tenho nada contra nenhuma, pelo contrário, todo respeito a todas elas, e gosto mesmo, tem respeito e gosto. Mas no lago jiu-jitsu eu troco, porque eu tenho até hoje com jiu-jitsu, a base de Deus foi o jiu-jitsu que me deu. Meu jiu-jitsu, isso aí, meu sucesso total está aí, é jiu-jitsu. Obrigado, eu quero ver isso. Amém. 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 Amém.